olá tudo bem então hoje vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras tá só que intercalado ok esse ponto ele é múltiplo de 20 mais 12 então primeiramente eu vou fazer 20 mais 20 mais 20 mais 20 e assim por diante lá no final eu acrescento mais 12 correntinhas extras então vou fazer uma carreira de base tá primeiramente eu faço uma correntinha e aqui eu faço o ponto baixo e eu vou seguir fazendo uma carreira inteira de pontos baixos então agora eu vou fazer aqui a primeira carreira tá uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas ou virar então aqui vou pular 12 aqui no terceiro um ponto alto aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 4 5 6 pontos altos uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui vou pular 1 2 3 4 aqui no quinto eu vou repetir novamente um ponto alto 1 2 3 4 5 e 6 1 2 3 4 5 6 correntinhas polo 1 2 3 4 aqui no quinto eu vou fazer novamente eu vou fazer novamente eu vou fazer novamente a mesma coisa tá então aqui para terminar 3 correntinhas vou dar uma duas três lançadas polo 1 2 aqui no terceiro eu faço um ponto alto triplo ok então a segunda carreira 1 2 3 4 5 6 7 8 correntinhas vou virar 3 lançadas na minha agulha aqui nesse espaço um ponto alto triplo novamente nesse mesmo lugar um ponto alto triplo 3 e novamente nesse mesmo lugar um ponto alto triplo 3 lançadas aqui nesse espaço eu vou repetir mais 3 pontos altos triplos um Um, dois, e três. Aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui, nesse mesmo lugar, eu vou repetir mais três pontos altos triplos. Um, dois, e três. Passo para o próximo espaço e vou repetir novamente a mesma coisa, ok? Então, aqui, para terminar, uma, duas, três correntinhas, tá? Uma, duas, três laçadas e vou contar daqui de baixo. Um, dois, três, quatro. Aqui na quinta correntinha. Eu faço um ponto alto triplo, ok? Então, agora eu vou fazer a carreira número um novamente, tá? Então, aqui, três correntinhas, viro aqui dentro desse espaço, um ponto alto, dois, três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Então, aqui, ó, nesse espaço, um ponto alto, aqui, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Então, agora é só repetir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui no próximo espaço, eu vou repetir novamente seis pontos altos. Então, aqui, para terminar, eu contei um, dois, três, quatro. Aqui na quinta correntinha, fiz um ponto alto, ok? Então, agora, eu vou repetir novamente a segunda carreira, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar. Aqui, eu vou fazer novamente nesse espaço, tá? O meu leque de três pontos altos triplos. Aqui. Dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E, novamente, mais três pontos altos triplos, tá? E é assim que eu vou seguir fazendo. Então, aqui, para terminar, eu faço um ponto alto duplo, aqui no último ponto. Ok? Sim. Agora, eu vou voltar essa primeira carreira aqui, ó. Tá? Do ponto fantasia. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Viro. Então, aqui, nesse espaço, eu faço lá, meus seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aí, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui, no próximo espaço, eu vou repetir novamente. Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então, depois que vocês fizeram o tamanho desejado, aqui na última carreira, você vai fazer assim, ó. Você vai fazer seis pontos altos aqui. Uma, duas, três, quatro, correntinhas. E aqui, você faz novamente mais seis pontos altos. Ok? Então, aqui, dois, três, quatro, cinco e seis. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, no último espaço, um ponto alto, dois, três pontos altos. Então, aqui, eu vou contar. Um, dois, três, quatro. Aqui, na quinta correntinha, eu termino com um ponto alto, tá? Então, agora, é só fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. No ponto de base, tá? Uma correntinha, eu viro, e vou fazer um ponto baixo pra cada ponto. Então, aqui, são quatro pontos, eu vou fazer quatro pontos baixos, tá? Então, aqui, eu tenho quatro correntinhas, eu vou fazer quatro pontos baixos. Então, aqui, ó, um, dois, três e quatro. Aqui, eu vou seguir fazendo seis pontos baixos. Um ponto baixo pra cada ponto alto aqui, tá? Então, é só seguir fazendo assim, ok? Aí, você pode terminar desta forma. Então, se vocês gostaram, deixe o meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!